Astro, eu sou o seu irmão mais velho e eu vou te proteger! Gato Galáctico! Atenção, mães e pais! Lançamos as sandálias e chinelos do Gato Galáctico! É, o meu pezinho de gato tá cada dia mais bonito com esses calçados. É, eu também tô usando as sandálias pra passear, caminhar e até mesmo apostar corrida! E aí eu tô usando pra pisar na lua! Caramba, Astro, você pisou na lua com eles? Então eles são muito resistentes, né? É, eles são os mais resistentes que eu já usei! Calçados é com Gato Galáctico! Já venda nas melhores lojas do Brasil! Aêêêêêêê! Fala, pessoal, eu sou o Gato Galáctico! E aqui é o Astro Galáctico! Olha só o meu tamanho, Ronaldo! Parece mesmo que eu sou seu irmão mais novo! É, cara, mas na verdade esse é o seu tamanho real! Você tá tão nanico quanto você é na vida real! Ah, para! Finalmente o mapa do Roblox conseguiu acertar a sua altura, seu nanico! Ah, para com isso, Ronaldo! E olha o seu tamanho, você tá mó grandão! É, e você é um tampinha! E por que você tá com um taco de beisebol na mão? Ah, é que hoje eu vou te proteger! Eu já falei isso, cara! Vou defender o meu irmão mais novo! Todo mundo que vier bater em você, eu vou bater em dobro, tá bom? Ah, tá bom, Ronaldo! Eu vou confiar em você, olha só o meu urussinho! Cara, que da hora! Você tá muito fofo, parece uma criança mesmo! Bom, vamos lá! Vamos entrar no ônibus aqui! Vamos! Ah, eu queria ficar do seu lado, não fiquei! Bom, não tem problema! Quando a gente chegar na casa, a gente fica de um do lado do outro, tá bom, Astro? Tá bom! E o maior desafio começa agora, pessoal! Se inscreve aí embaixo no canal em 3, 2, 1! Agora! Se você conseguir se inscrever, não se esquece de dar aquele gritão! Sou miau! O nome desse mapa se chama Breaking, e a gente vai estar numa casa e eu tenho que cuidar de você, Astro, não é legal? Haha, olha que bonito! Ah, olha! Da hora, né? É um casarão, cara! É uma mansão! Eu vou poder brincar com as outras crianças? É, se você quiser! E eu vou proteger você! Se alguma criança bater em você, eu bato nela! Bom, vamos explorar a casa, Astro! Aqui, a gente tem a sala de TV, olha que legal! Ué, vai vir uma notícia daqui a 3 minutos e meio! Caramba, será que é uma notícia perigosa? Ah, deve ser uma notícia normal, Ronaldo! Daquelas de... Previsão do tempo, sabe? Será, Astro? Tá parecendo que vai vir uma notícia que vai mudar o nosso mundo pra pior! Mas, enfim, eu nem quero pensar nisso agora! Eu vou comer uma mansazinha! Ah, eu também não! Eu posso brincar com as outras crianças? Vai lá, Astro! Eu deixo você brincar com as suas crianças! É! Olha só o tanto de cama! É! Você fica pulando na cama! Vamos pular na cama! É! Uhul! Que da hora! Mas você é adulto! É, mas eu posso! Não me importa! Astro, me diz a criança que você quer brincar que eu vou conversar com ela, tá? Esse menino branquinho que parece um marshmallow! Ô, Brian! Você não vai mexer no meu irmão mais novo, tá bom? Ei, Ronaldo! Não é assim que se trata uma criança! Ah, desculpa, Astro! É que eu quero proteger você! Você é meu irmão mais novo! Você precisa ser protegido! Eu sei, Ronaldo, mas... Não precisa agir assim com outras crianças! O que elas vão fazer comigo? Tacar o brinquedo delas em mim? Olha, anoiteceu e tá chovendo! Agora é a hora da janta, Astro! Chega aí, cara! Vamos sentar na mesa de jantar! Eu tô com maior fome! Será que eles têm ração aqui? Olha aqui um gato! É igual você, que amor! Olha que gato gordão! Ele é bem gordinho! Ei, amigo, você tá precisando malhar! É, parece você! Gordinho igual a você! Ei! Eu não sou gordinho! Eu sou cheinho! É, cheinho! É bonito, poxa! Bom, mas agora é a hora da janta, Astro! Então vamos sentar aqui na mesa de jantar, porque a janta já tá chegando rápido, ok? Senta aí, Astro! Vem aqui, senta do meu lado! Vou sentar do seu lado, beleza! Eita! Ah, e o que tá acontecendo, Ronaldo? Eu tô com medo! Mas não se preocupar, Astro! Eu tô aqui pra proteger você! O que aconteceu com as luzes, cara? Ah, meu Deus! Astro, a TV ainda tá funcionando! Caramba! As notícias vão começar em 30 segundos! Chega aí, Astro! Eu acho que vai ser uma coisa importante! Aí, Ronaldo! Eu tô com muito medo! Ah, que droga! Eu não sei o que tá acontecendo! Ah, Ronaldo, o que vai acontecer? Ah, ok! Ah! Uma transmissão de emergência! Caramba, é uma noite de crime, Astro! Ah, como assim, Ronaldo? Uma noite de crime? Cara, significa que tão vindo ladrões aqui em casa! E eles podem fazer o que quiser, até mesmo sequestrar a gente! Nos machucar! Ah, e você vai me proteger, né? Eu não vou deixar ninguém encostar em você, Astro! Eu vou proteger você até o fim! Olha só, eles são muito assustadores! Tá, Astro, olha só! A noite de crime começou! Vamos subir lá pros quartos, porque é hora de dormir! E eu vou proteger você, cara! Não se preocupa, tá? Ah, tá bom, Ronaldo! Eu prometo que eu não vou sair perto de você! Isso, não se preocupa, cara! Ok, eu vou ficar de olho em todas as janelas pra ver se não vem ninguém! Porque, olha, eu acho que vai começar uma noite de crime bem perigosa! Ah, Ronaldo, eu não quero uma noite de crimes! Eu tô com medo! Ei, eu fiquei preso! Caramba! Não! Não! Caramba! Ai! Eu fiquei preso aqui no quarto! Eu tô quebrando uma porrada! Toma essa, vilão! Ah! Ah, cuidado, Ronaldo! Toma! Eu acabei com ele, Astro! Tem alguém aí? Tá, ninguém vai me ver na cadeira do computador! Ai, cara, se esconde! Se esconde, Astro! Eu queria estar aí protegendo você, mas eu acabei ficando preso num quarto errado! Ah, eu acho que acabou! Ah, acabou sim! Eu tô com a energia muito, muito baixa! Eu preciso comer urgente! Eu tô todo quebrado, Astro! Se liga só! Ah! Olha só o seu rosto, Ronaldo! Caramba, você tomou um soco bem forte no olho! É, cara! Mas eu acabei com ele! Você quer saber? Agora eu acho que a gente precisa tapar todas as janelas, cara! Pra gente se proteger desses maldosos! Ai, eu preciso de comida! Eu tô com muita energia baixa! Ah, vai comer, Ronaldo! É, eu comi de um biscoito agora! Você não tem nada aí pra me dar? Ai, não tenho, Ronaldo! Eu tô fechando aqui a janela! Cara, que horror! Eu fiquei com muito medo! Eles são mascarados, Astro! Ele me atacou! Eu não imagino se ele ataca você, cara! Eu não ia me perdoar se ele machucasse você! Eu não ia querer que ele me machucasse! Você foi muito valente e conseguiu lutar com eles ainda! Obrigado, Astro! Mas olha, na próxima vez eu vou estar do seu lado! Eu prometo! Ai, tá bom, Ronaldo! Eu já fechei as duas janelas do quarto verde! Ótimo! Eu tô tentando pegar energia pra sobreviver essa noite, Astro! Porque eu preciso recuperar toda a minha energia antes que entrem os vilões aqui de novo essa noite! Ah, é verdade, Ronaldo! Ah, eu preciso ir no mercadinho, cara! Como é que eu vou chegar lá? Olha, eu achei dinheiro! Boa! Ok, Astro! Nós acabamos de barricar toda a casa! Isso vai manter eles longe por algum tempo, tá? Ah, tá! Mas a gente precisa se apressar, Ronaldo! É, eu sei, cara! Eu já tô com o meu porrete aqui! Eu não posso deixar nada acontecer! Ah, o que vai acontecer? Eu acho que agora é hora da janta! Anoiteceu muito rápido, Astro! Ah, eu quero minha janta! Eu quero minha janta! A pizza será dada a três pessoas sentadas na mesa! Eu já tô sentado! Ah, eu espero que eles me deem! Eu quero muito, Astro! Eu quero muito! Ah, eu também quero! Ah, eu acho que eu vou ganhar! Ah, Astro! Eu acho que vai sortear! Eu quero pra mim! Eu preciso! Minha energia tá muito baixa! Ah, eu também quero! Porque eu sou uma criança e eu tenho que comer! Pra quem foi? Pra quem foi? Ah, foi pra você! Boa, Astro! Boa! Caramba! Da onde tá vindo essa luz? Tem alguém aqui fora! Caramba, eles tão aqui! Ronaldo! Astro, olha só! Aqui na janela, que horror! Ah, não, Ronaldo! É um caminhão! A gente precisa atacar eles! Eu não vou deixar ninguém encostar no meu irmão mais novo! Ai, Ronaldo, me protege! O porão tá aberto! Isso! Vai pro quarto, Astro! Vai pro quarto! Qual pro quarto você vai? O azul, né? É, o azul, Ronaldo! Vem rápido! Vem rápido! Ai, que droga! Rápido, Astro! Eu não quero ficar aqui embaixo! Rápido! Bom, eu vou proteger você! Eu tô aqui com o taco! Eles não vão encostar em ninguém! Ok! É agora, Astro! Ai, caramba! Caramba, são dois! Cuidado, Ronaldo! Toma essa! Ai! Foge, Astro! Ai, eles me mataram! Não! Ai, eles tão me batendo! Ai, droga, droga, droga! Eu peguei o seu taco! É, eu consegui, Ronaldo! Ah, que droga! Eles atacaram justo o quarto onde a gente tava, Ronaldo! Astro, eu renasci! E a porta do porão ficou aberta! Tem alguém lá embaixo, droga! Caramba! É o super vilão! É o Larry! A gente tem que acabar com ele, Astro! Acaba com ele! Ai, eu vou tentar! Mas eu não garanto nada! Caramba! Ai, eu fiquei bugado! Caramba, cara! Ele é muito poderoso! Não! Ele me matou! Astro, nós não vamos perder essa! Eu tive um plano, tá? Tá, e qual é esse plano, Ronaldo? Você agora cresceu! E é um adulto como eu! Então, eu vou com um taco de beisebol! E você vai de médico! É, eu vou curar você toda vez que você se machucar! Isso! E eu vou dar pancada em todo mundo! Nós vamos ser imbatíveis! Chega aí, vambora! Ok, Astro! Antes de entrar na casa, vamos explorar a vizinhança, cara! Porque ela é enorme, olha só! E tem um monte de gente aqui! Será que são outros jogadores? Ah, eu acho que não, Ronaldo! É bem provável! Ah! Oi, oi! Tudo bem? Oi, vizinhos! Vamos lá no mercado, cara! Vamos comprar! E eu só tenho 10 reais! Eu tô pobre! Eu tenho 20! Talvez eu consiga comprar uma coisinha ou outra! Caramba! É tudo muito caro, Astro! Ah, dá pra você comprar isso daqui, ó! É, eu comprei um biscoito! Mas eu gastei todo o meu dinheiro! Ok, Astro! É melhor a gente ir pra casa agora! Ah, eu também acho, Ronaldo! Senão a gente vai acabar ficando aqui num momento ruim! Bom, mas agora a gente tem que explorar a casa pra pegar mais biscoitos, mais equipamentos pra ficar bem preparado pra quando a noite chegar! É, é isso aí, Ronaldo! Tem que abrir as gavetas, cara! A gente tem que explorar e interagir com a casa, tá bom? Tem um buraco de rato aqui! É, tem ratinhos na casa! É, eu gosto de ratinhos! É, eu sei o que você gosta! Eu sei também o que você gosta de fazer com eles, viu, gato malvado! E aí, Ronaldo? Fica quieto! Não conta pro pessoal! É, eu não vou contar pra ninguém que você gosta de brincar com os ratinhos até eles pararem de se mexer! Ei, Ronaldo, não é assim, tá? Eu fico fazendo cosquinha neles e eles ficam lá rindo e não conseguem parar! Ah, é, Astro! Então tá me dizendo que você brinca tanto com os ratos que eles morrem de rir! É, eu acho que é mais ou menos assim! Tá chegando alguém aqui em casa agora, hein? Eu vou esperar com muita, muita paciência! Eu tô querendo achar alguma coisa, Ronaldo! Ei, chegou alguém! Como é que abre essa porta? Toma cuidado, Ronaldo! Certo! Aí, abrigo! Gato Galáctico abriu a porta! É o pizzaiolo! Vamos lá, tem borda de catupiry! Tá super gostoso! Olha as criancinhas! Oi, criancinhas! Oi! Eita! Eu vou proteger todo mundo! Eu sou o protetor da galáxia! Ok, Astro! Começou a noite de crime! Você tá preparado agora? Eu tô super preparado! É o seguinte, eu acho que a gente tem que ficar no quarto azul! Beleza, eu tô correndo pra lá! Estamos no quarto azul agora! A gente vai proteger todo mundo que tiver aqui dentro! Ah, eu tô dormindo, não consigo sair! É, mas fica dormindo aí, cara! Assim você recupera a vida! É, eu acho que eu vou tirar uma soneca também, Astro! Senão, eu não vou recuperar a minha vida, não! Ah, é melhor, Ronaldo! Eu tô bem tranquilo tirando o meu sono de gato! É, mas e agora? O que vai acontecer? Se a gente estiver dormindo, será que vão nos pegar os ladrões? Se eles aparecerem, você vai lá e bate com o seu taco de beisebol! Ah! 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 Tem alguém aí? Ai, droga, 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 droga! A gente trocou de quarto, Ronaldo! É, Astro! Eu não consigo sair do meu quarto! Ah! Astro, sobreviva por mim! Ai, eu curei algumas pessoas aqui! Você tá vivo? Tô, tô! Caramba, cara! Esse jogo é muito assustador! Ai, é verdade! Eu acho que podia todo mundo se juntar no quarto azul, não acha? É, seria uma ótima ideia todo mundo se juntar! O problema é que ninguém vai poder ficar dormindo, né? Olha que legal! Eu tô usando as câmeras de segurança, Astro! Caramba! Aê, consegui, Astro! Boa! O que você fez? Eu liguei o porão! Eu acho que ninguém vai nascer lá agora! Ah! Caramba, Ronaldo! Nessa você mandou super bem! Olha, tem muita coisa aqui, Ronaldo! Eu peguei um taco de beisebol agora! É sério? Então você é médico e lutador? Isso é ótimo! Vem pra cá, Ronaldo! Rápido! Caramba, eu tô indo aí! Uou! Ai! Eu vou levar essa escada lá pra cima! Porque eu vi que tem uma passagem pro sótão! Ai, tem muita coisa! Eu consegui, Ronaldo! Boa! Cheguei no sótão! Ah, mandou bem, cara! Caramba, tem muita coisa aqui no porão mesmo! Na última partida a gente nem fez nada nisso aqui! Tudo isso porque você conseguiu hackear! Agora nós temos o sótão aberto! E agora também dá pra fazer um bolo! Se liga só, Astro! Ah, faz aí! Se liga só! Dá pra fazer uma grande torta! Que legal! Ei! Eu consegui uma torta! Ah, ela ficou queimada! Ai! Caramba! Ok, Astro! Eu tô preparado pra me defender! Vamos acabar com todo mundo! A gente precisa ir pros quartos, Ronaldo! Vamos lá! Vamos tudo pro azul, beleza? Assim a gente não vai morrer nunca! E olha, se prepara pra curar todo mundo, Astro! Porque você é um grande médico! Ah, tá bom, Ronaldo! Ah, eu tô aqui, cara! Vem! Cadê você, Astro? Eu tô fora dos quartos, Ronaldo! Eu acho que eles vão me pegar! Cuidado, Astro, cuidado! Você tem o porrete! Ai, Astro! 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 Me avisa o que tá acontecendo! Eu tô preocupado! Ah, eu tô aqui no sótão, Ronaldo! Pode ficar calmo! Ufa! Cara, não me assusta assim, Astro! Ah, me desculpa! Eu não sabia o que fazer, Ronaldo! Caramba! E o que que tem aqui no sótão? Nossa, tem muitas coisas! Caramba! Alguém entrou aqui, Astro! Tem uma janela quebrada e o portão tá aberto! Ah, vai acontecer de novo! Ronaldo, é só a gente ficar no sótão que ele não vai conseguir chegar! Exatamente! Venham para o sótão, todo mundo! É, pessoal, venham para o sótão! Venham para o sótão, rápido! Caramba, rápido, Astro! Rápido, rápido! Eu tô sem energia! Encontre o armário lá embaixo! Astro, rápido, rápido, rápido! Não dá pra sair aqui! Ah, não! Droga! Ah, droga! Cara, vamos pro sótão! Vamos pro sótão, rápido, Astro! Ah, não dá, Ronaldo! Aqui, ó! Os esconderijos são roxos! Chega aí, atrás do armário! Vem cá! Aqui embaixo da escada! Onde você tá, Astro? Eu não sei, Ronaldo! Eu tô atrás de uma porta! Ele não vai me ver, Astro! Ele não me viu! Ele não me viu! Onde você tá, Astro? Onde você tá? Ai, Ronaldo, fica tranquilo! Ele subiu as escadas! Ai, droga! Astro, você tá em cima ou embaixo? Ele me viu! Ah, droga! Astro! Ah, Ronaldo, adeus! Droga! Ficou só eu e um cara! Ai, Astro! Eu queria terminar o jogo com você! Mas parece que não vai dar! É, Ronaldo! Ah, me desculpa! Eu fui muito mal! Nubou, Astro! Você nubou muito nessa aí, cara! Eu avisei você que eu tava ali! Você devia ter ficado comigo! Ah, mas eu me perdi de você, Ronaldo! Astro, noob! Na verdade, tem um gatinho aqui que não é você! Mas eu acho que já vou substituir você! Eu não quero você fazendo carinho em outros gatos, Ronaldo! Ih, tá com inveja? Eu vou vingar você, amigo! Caramba! Toma essa, feio! Caramba, cara! Minha energia tá muito baixa! Toma essa, seu feioso! Ai, ataca ele, vai! Toma, toma, toma! Ai, Astro! Eu morri! Já era! É, parece que a gente tá aqui de novo! Ai, a gente morreu, Astro! Que droga! Não! Astro, parece que a gente não conseguiu dessa vez! É, Ronaldo! Ele era muito forte pra gente! Mas eu tenho certeza que se a gente tivesse continuado junto, a gente teria ganho! Ah, a próxima vez a gente tem que tentar! É, da próxima vez eu não vou me perder de você! Nem se eu for adulto, nem se eu for criança! É! E eu também não vou deixar você sair de muito longe de mim, não! Porque, olha, parece que eu tenho que ficar cuidando de você pra não se perder, né, Astro? Ah, Ronaldo, me desculpa! Eu queria chegar no sótão e ser mais inteligente do que todo mundo! Ah, não tem problema, Astro! A gente deu o nosso melhor! Bom, galera, espero que tenham gostado! Já se inscreve aí embaixo no canal em 3, 2, 1! Agora, se você conseguiu se inscrever, não se esquece de dar aquele gritão! Sou meu! Obrigado por tudo! Tchau, tchau, galera! Tchau, pessoal!